Fala Alfredão, fala Jéssica, mais um momento maravilhoso para a gente desenvolver a biologia ao máximo. Hoje a gente vai trabalhar um assunto que tem muito conteúdo e eu tenho certeza que vai te acrescentar bastante. Antes de a gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para todo mundo, dá o like, você não sabe quanto isso é importante para mim, beleza? Para o que o YouTube entenda que a gente está fazendo um trabalho relevante e possa compartilhar isso para todo mundo. Beleza, meu povo? Então, agora a gente está de chique demais, roda essa vinheta! Tu viu como a gente está chique e agora dá para botar até a vinheta aqui no meio. Menina, a gente está arrebentando, alta tecnologia! Foi, meu povo? Vamos começar essa brincadeira aqui? A gente vai trabalhar esse assunto que é muito importante e eu tenho certeza que vai acrescentar muito para você. Lembrando, pega logo esse seu bloquinho, caderninho, o que seja, para a gente fazer as anotações que eu vou falar várias palavras aqui hoje, beleza? Para a gente começar logo, eu tenho que saber um termo muito importante chamado de cariótipo. Anota aí, cariótipo representa o conjunto cromossômico padrão de uma espécie ou indivíduo, né? Então, é importante saber disso, conjunto padrão de cromossomos de uma espécie ou indivíduos, beleza? E o que é isso? O nosso cariótipo, por exemplo, se a gente for analisar aqui, o nosso cariótipo, deixa eu botar aqui, escrever, o nosso cariótipo, nós temos 46 cromossomos ou 23, 23 pares, né? Então, só para a gente lembrar, 23 pares de cromossomos homólogos, beleza? Então, 23 pares. Eu ainda tenho que aprender a usar essa caneta de cromossomos, tudo bem? Lembrando que, por exemplo, os pares, eles ocorrem normalmente assim. Imagine que 5 dedos meus aqui, cada um dedo seja um cromossomo, beleza? Então, 5 cromossomos, conjunto haplóide que a gente vai ter. Aqui, outro conjunto haplóide. Juntando aqui, dois conjuntos haplóides, eu vou ter um conjunto diplóide, beleza? Conjunto N com N, dois N's aqui, beleza? Dois N's aqui. Entende que cada dedo sendo um cromossomo, eu vou ter pares deles aqui, beleza? Então, a gente observa isso aqui nos nossos cromossomos também. Se você observar aqui, um par de cromossomo, par de cromossomo, par de cromossomo, para todo mundo, está vendo? Só que a gente representa por números, o par 7, par 8, par 9 e assim vai, beleza? Todos eles, para um padrão normal, são pares, beleza? Pares de cromossomos, desculpa aí. Quando a gente classifica os cromossomos, a gente pode classificá-los em dois tipos. Eles podem ser cromossomos autossômicos ou cromossomos sexuais. Quais são os autossômicos? São 22 pares. A gente vai ter aqui, 22 pares, enquanto que aqui apenas um par. Obviamente, 22 pares é a mesma coisa que 44 cromossomos, e um par de sexual é a mesma coisa que dois sexuais, beleza? Show de bola. Quando a gente fala de autossômico, qual é o conceito de autossômico? Anote, autossômico são cromossomos que apresentam genes que normalmente vão determinar características comuns para homens e para mulheres, enquanto que os sexuais são aqueles que vão determinar características exclusivas. Então, para quem está anotando, você bota assim, autossômico, características comuns para homens e mulheres, e os sexuais, características exclusivas para homens ou para mulheres, beleza? Show de bola. Se a gente observar como o nosso cariótipo se manifesta, eu vou apagar tudo aqui, dá aquele print aí, peraí, dá o print para você organizar isso aí no seu caderno. Muito bem, saí sorrindo. Olha agora, quando a gente pega aqui e vai analisar o nosso cariótipo, os indivíduos do sexo masculino são encontrados assim, 46 cromossomos XY e a mulher, 46 também, só que agora ela é XX, beleza? Existe uma outra representação que seria 44A mais XY e aqui 44A mais XX, beleza? Só outra forma de a gente ver também aí, opa, vim mais para cá, para a gente se organizar aí, beleza? Então, basicamente seria isso aí. Bilbil, e essa questão, fala do quê? Vamos ver o que é que essa questão aborda. Eu vou apagar aqui novamente, beleza? Como é que funciona aí para essa questão? Observe o seguinte, o cariótipo de um indivíduo do sexo, esse quadro, representa o cariótipo do indivíduo de algum sexo, masculino ou feminino, e uma síndrome que ele apresente. Essa síndrome, ela pode ser encontrada no cromossomo autossômico, se for em algum desses aqui do 1 até, deixa eu botar vermelho, do 1 até o 22, é tudo autossômico. O 23 é o sexual que é XY, beleza? Tudo bem? Se você observar no 1, no 2, 3, até o 22, todo mundo tem pares, não é assim? O erro está onde? No sexual, beleza? O erro está nesse sexual, porque ao invés de eu ter 2 cromossomos sexuais, tem o quê? 3 aí. Deu para entender a parada? Tem 3 cromossomos sexuais aí aparecendo. E aí, então, o erro está aí. Só que, desses aqui, você identifica esse carinha aqui, esse pequenininho aqui é o cromossomo Y, beleza? É o cromossomo Y. Então, se ele tem o Y, obrigatoriamente ele já é homem. Então, já sei que ele é do sexo masculino. Então, a gente vai cortar aqui, todo mundo que for do sexo feminino. Deu para entender a parada? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Então, agora eu tenho que entender que síndrome é essa. Eu tenho 2 cromossomos X e um Y. O carinha, ele está assim, ó. XXY. Bilbil, aonde ocorrem esses erros? Não, vamos classificar logo. XXY é uma síndrome conhecida como síndrome sexual. Se ela é sexual, eu já sei que ela não é a síndrome de Down, porque síndrome de Down é uma síndrome autossômica. Beleza? Então, só sobra Turner e Kleiner-Feltre. Kleiner-Feltre é justamente essa síndrome aí. XXY. Beleza? Então, o cara que tem a síndrome de Kleiner-Feltre, ele é XXY. A síndrome de Turner, o indivíduo é o que a gente chama de X0. Vamos diferenciar algumas características desses dois aí. A síndrome de Kleiner-Feltre, por ele ter o Y, óbvio, sexo masculino, mas ele tem um segundo X aqui, ó. Esse segundo X que ele tem vai determinar algumas características femininas nesse indivíduo. Por exemplo, desenvolvimento de mama, ginecomastia, pescoço mais alongado, um ombro arqueado, quadril mais largo. São algumas características desse indivíduo aí, por conta da presença desse segundo cromossomo X. Beleza isso? Tudo bem? Já o de Turner, esse carinha aqui, ele só tem um cromossomo sexual. O outro aqui, ó, ele é ausente, ele não é presente, não é encontrado. Então, ele vai ser uma mulher, só que devido à segunda, à ausência do segundo cromossomo X, ele não vai manifestar algumas características femininas, não vai desenvolver algumas características femininas, principalmente as características secundárias, que são desenvolvimento de mama, desenvolvimento do aparelho reprodutor, beleza? É estéreo, beleza? É infértil, né? Então, são algumas características de Turner. Só que aí sempre vem aquela piadinha, né? Como é que eu vou decorar e sair, meu Deus? É muita síndrome. Olha aqui, síndrome de Turner, vê como é fácil. Se você marcar um X numa questão e você erra, você tira zero. E se você tira zero, você returna. Returna. Returne. Foi ou não? Bilbil, tu é muito bom. Meu Deus. Meu Deus, como é que eu aguento? Foi. Deu para entender? Então, síndrome de Turner, você marca um X e tirou zero, você returna. Foi? Olha para cá. Então, eu já sei que a resposta é a letra B. Só que você conseguiu observar que existe um padrão de pareamento dos cromossomos. e esse carinha aqui, por exemplo, esse primeiro, mesmo tamanho, aqui também, aqui também vai ter um padrão. Deu para entender isso aqui? Essa organização aqui? Se você está entendendo isso, é porque a gente pode classificar os cromossomos de acordo com a posição do centrômero. Como assim, Bilbil? O centrômero é essa bolinha, deixa eu representar aqui no desenho, que fica mais fácil. imagina o cromossomo aqui. Essa bolinha aqui do meio, beleza? O centrômero é isso. Então, dependendo da posição dele no cromossomo, a gente pode classificar ele em quatro tipos, metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Beleza? Para você não esquecer mais nunca, metasubacrotelo, metacêntrico, submetacêntrico, telocêntrico e acrocêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Metasubacrotelo, metasubacrotelo. Beleza? De acordo com a posição do centrômero aí. Show de bola, meu povo? Tranquilo? Não esqueça o padrão cariótipo na nossa espécie e principalmente, quando ocorrer um erro, esse erro normalmente ocorre aonde, Bilbil? Na formação do gameta. O seu gameta, ele é formado durante uma divisão chamada de meiose. Se durante a disjunção dos cromossomos ocorrer um erro ali e ele não ir para cada célula, cada um deles não for para uma célula, uma célula dessa pode ir com um a mais ou a menos, né? E aí pode ir sobrando o cromossomo ou a mais, uma quantidade de cromossomos, ou a menos. Por exemplo, imagina a minha mão aqui de uma gameta, beleza? Cromossomos de um gameta. E aqui o do outro. Quando eu juntar, tem que ter dois de cada. Beleza? É isso? Se você, por exemplo, pegar o seu dedo e aproximar aí e entende, por exemplo, o indicador. Vai ter um a mais de um dedo indicador. Vai ter três. E assim são que surgem os erros, beleza? Durante a formação dos gametas na meiose. Beleza, meu povo? Vamos para a próxima? Olha essa próxima questão aqui. O cariótipo é um método de análise que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico, como a gente falou aí já. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em que, montagem fotográfica em que, em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal. 46XX ou 46XY. Você já está craque. XX, mulher. XY, o homem, né? ou alguma alteração cromossômica, beleza? A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino, sexo masculino, então eu já sei que ela é XY, com alteração morfológica e comprometimento cognitivo, verificou que ela apresentava fórmula cariótipica essa aqui, 47XY mais 18. A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai saber, o que quer dizer esse 47? Você sabe que 46 é o padrão normal. Se ele está com 47 é porque ele está com quantos a mais? Perfeito. Um a mais. Muito bem. Depois vem aqui, XY, eu já sei que é menino. Bil, Bil, e onde é que está a alteração? No final ele diz aqui, mais 18. 18 é um cromossomo ainda autossômico. Lembre-se que o sexual é o 23, o 23. 18 ainda é autossômico. Então, quer dizer que essa característica ou essa síndrome é uma síndrome sexual ou é uma síndrome autossômica? Comenta aí. Escreve aí para mim. Muito bem. É uma síndrome... Hã? Isso aí. Autossômica. Se é uma síndrome autossômica não tem nada a ver com padrões sexuais aqui ainda. Beleza? Show de bola. Só que aí eu quero que você anote o seguinte. Eu vou apagar tudo aqui porque a gente vai precisar de espaço. Olha lá. As síndromes autossômicas, desculpa, as síndromes elas podem ser classificadas em estruturais e elas podem ser classificadas em numéricas. Estrutural, como o nome já diz, ela determina ou ela compromete a estrutura do cromossomo. Então, se você está anotando, você coloca aí estrutural compromete a estrutura padrão do cromossomo. Como assim, Bilbil? Ele pode perder o patrimônio genético do indivíduo no cromossomo. Por exemplo, a deleção é um exemplo. A deleção ocorre quando um determinado gene dele... Menino, tá bom aqui, viu? Olha aqui, calma aí. Isso aqui é uma arte. Aqui, ó. Deleção é um exemplo. Deleção. Ele perdeu um gene. Pode ser uma adição, ele adiciona um gene não é não? Pode ser uma inversão. Inversão é quando, por exemplo, a gente tem aqui o gene ABCDE. Aí o gene BE, DE, inverte aqui, ó. Só eles dois. Ficou AB, D, CE, por exemplo. Beleza? Translocação é um grupo. Eu invertei um grupo de cromossomos. É um outro exemplo aí. entende que na deleção o indivíduo, ó, aqui é translocação. Na deleção o indivíduo se compromete? Eu comprometo, eu perdi o material. Nas outras, eu basicamente mudei de posição. Beleza? E a numérica, Bilbil? A numérica, a gente vai ter aqui dois tipos. Quais são os tipos da numérica? Ela pode ser a aneuploidia, 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 foi? Enquanto que a outra pode ser a euploidia, beleza? O que quer dizer aneuploidia, meu povo? Aneuploidia. Olha pra mim. aneuploidia ocorre quando eu altero apenas o par de um cromossomo ou de alguns cromossomos. Imagina, por exemplo, tá? Que o padrão normal são as minhas duas mãos, né? Dois dedinhos. Pega aí apenas um dedo seu e aproxime da tela. Eu tenho aqui dois de cada, só que você, vamos supor, botou o seu indicador aí. Botou o indicador? O indicador, a gente vai ter três deles. Entende que eu só alterei um par, o resto se mantém igual? padrão? Se você botar outros dois dedos aí de algum outro, beleza, não vai ser todo mundo. Então, na aneuploidia, eu altero o número de um ou de alguns cromossomos, beleza? Enquanto que na aneuploidia, eu altero tudo. Eu altero o conjunto todo, é como se você botasse sua mão toda aí agora. São mais cinco cromossomos, um de cada. Deu pra entender a parada? Pra você não esquecer mais nunca, a terminação para a aneuploidia, ela termina assim, com cachorro solate e gato. Somia. Ai, Bilbil, hoje tu tá horrível. Foi? Então, trissomia, tetrasomia, pentassomia, então, as somias. já euploidia, a terminação pra ela é ploidia. Ou ploid, haploid, diploid, triploid, tetraploid, deu pra entender? Ó, haploid, diploid, bota sua mão, triploid, pegou a visão? Então, esses carinhas assim são assim identificados. Beleza? Não esquece, a neoploidia, um ou alguns cromossomos, euploidia, todos eles. Beleza? Então, a gente já sabe que essa questão não relaciona uma característica estrutural, elimina a A e a D, e eu já sei que ela é numérica. Poliploidia? Não, não é poliploidia, porque a gente já viu aí. A euploidia ou a neoploidia, que vai ser isso aí? Muito bem, a neoploidia, né? Porque foi apenas o cromossomo o quê? 18. Foi ou não, meu povo? Tranquilo isso? Ei, 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 tá aqui comigo? Ainda não deu like? Ainda não deu? Não, se tu entendeu isso aí, tu tem que deixar pelo menos um comentário. Agora eu entendi, agora eu entendi. Foi ou não? Beleza? Dá o like aí, dá o like, ajuda esse trabalho a desenvolver, ajuda o YouTube a entender que eu tenho um conteúdo relevante, ó, tem que ajudar o YouTube, né? A mim não. valeu, galera. Obrigado aí pelo seu like, pela participação, por estar junto aqui sempre, beleza? Lembrando que aqui no canal você tem material pra caramba pra desenvolver sua biologia ao máximo, é resolução de questões, é conteúdo. E se não tiver o que você quer, você me manda lá no Instagram, aqui, o Instagram tá aqui em cima, ó, ó, Beleza? Chão aí no Instagram, viu, tem aula sobre isso, a gente vai e grava se não tiver, que eu acredito, tem tudo lá, beleza? Show de bola, a gente tá trabalhando, é pra isso. Vamos embora. A próxima questão aqui diz assim, ó, as afirmativas sobre aberrações cromossônicas, viu, viu, aberrações, calma, calma. Eu coloquei essa questão por alguns motivos, um deles, o principal foi as opções que a gente vai ter, mas esse termo aberração não é mais usado, tá gente? Não é correto mais, né, socialmente falando, não é aberração, a gente fala de alterações cromossômicas, tudo bem? Corrige esse termo aí, não é aberração, não, é alteração cromossômica na espécie humana, são feitas, na espécie humana são feitas a seguir, quais são as afirmações? Vamos lá. A síndrome de Dow ou mongolismo, que antigamente era chamada assim, não mais, beleza galera, tudo bem? Mongolismo não mais, por causa de mongol, era uma característica semelhante a fenótipo dos mongóis e tal, mas enfim, não usa-se mais esse termo, beleza? Síndrome de Dow representa um caso de trissomia, opa, somia, quem é? O gato, que somia, ai, Bil Bil, para com isso, olha só, somia, viu como grava? Somia é uma aneuploidia ou uma euploidia? Muito bem, aneuploidia, não é assim? Do cromossomo o quê? Síndrome de Dow é do cromossomo 21, beleza? Essa tem que saber, algumas delas você tem que saber, viu? Síndrome de Dow, Turner, Kleinefeld, tem que saber, beleza? Que as que mais caem, beleza? As outras, quando caem, ele tem que te avisar, por exemplo, caiu a do 18 ali, do patal, beleza? Essa síndromezinha aí, importante também, mas normalmente ele vai querer conhecer o erro e não necessariamente o nome, tudo bem? Letra 2, a síndrome de Turner, Turner, você já sabe que se marcar um chase e errar, você retorna para o terceiro ano, retorna para o segundo ano, retorna para o pé, vestibular, ai, para com isso, olha lá, e você sabe, a gente brinca no presencial como, quem não repete, quem não faz o que eu peço, ano que vem faz, eita, tem que assistir as lives, tem que assistir as aulas, resolução, dá o like, quem não dá o like, oh, para com isso, bora lá, a síndrome de Turner representa um caso de monossomia, sim ou não? Olha aqui, tem apenas um cromossomo sexual, um X, o outro é inexistente, beleza meu povo? Show de bola? Então, cuidado com isso, certinho aqui também, então essas duas estão certas, a síndrome de Kleine-Feltre, você já lembra, Kleine-Feltre é o que? XXY, representa um caso de tetrasomia, opa, peraí, somia, eu já sei que é uma aneopoidia, isso aqui representa uma aneopoidia sim, né, porque é apenas um par de cromossomos aí que está tendo uma alteração no seu número, só que ele diz que é uma tetra, tetrasomia, aqui eu tenho quantos? três, síndrome de Dow, três cromossomos também, então seria uma trissomia, só que cuidado meu povo, de fato a resposta aqui, aqui está errado, seria a letra B, um e dois, só que, alguns livros trazem isso aqui, XXXY, também como Kleine-Feltre, olha a bronca, bronca né não? Então, é possível sim, a gente dizer que ela é uma tetrasomia, se a gente pensar dessa forma, mas como a maioria das questões e o padrão para Kleine-Feltre é isso aqui, a gente vai considerar errada essa alternativa, tudo bem? Então, resposta a letra B, meu povo, próxima question, a question for, diz mais ou menos assim, vamos lá, um quadro, não, quatro, leu uma arte, calma, quanto as mutações cromossômicas ou alterações cromossômicas, leia as afirmações abaixo, um, a mutação numérica podem ser classificadas em dois tipos, euploidia e aneuploidia, sim ou não? Fala para mim, sim ou não? Ah, pensei que tu não ia escrever aí, olha aí, sim, muito bem, são esses dois tipos, o que quer dizer euploidia? Fala para mim, altera tudo ou só alguns cromossomos? Altera tudo ou só alguns cromossomos? Fala para mim, muito bem, euploidia altera tudo, e a aneuploidia? Um ou alguns cromossomos? Então, beleza, item 1, verdadeiro. Dois, euploidia é quando ocorre perda ou acréscimo de algum ou alguns cromossomos, e a aneuploidia é quando ocorre a perda ou acréscimo do genoma, formando 3N, 4N, não, está o contrário aí, certo gente? Não é não? Euploidia é quando eu altero o conjunto total, formando aqui, a dica é essa, triploid, tetraploid, alterando o conjunto todo, beleza? Show de bola? Aqui não, jacaré, aqui não, aqui a gente não cai não, então alterando isso aqui, beleza? Então está invertido aí, item 2 está errado, beleza? Vamos para o item 3, a neopoidia é quando ocorre a perda ou acréscimo do genoma, pode ser, alteração, a perda de um conjunto cromossômico, beleza, ou acréscimo, a neopoidia é quando ocorre o acréscimo ou a perda de algum ou alguns cromossomos, perfeito, agora certinho, beleza? um ou alguns cromossomos, ou no caso da neopoidia, o conjunto total, perfeito, síndrome de Down e a síndrome de Turner, são alguns exemplos de a neopoidia, sim, já falamos sobre, acho que fica bem claro para a gente isso, resposta seria 1, 3 e 4, letra D, meu povo, meu povo, calma, calma, existem algumas outras, como por exemplo, aqui ó, Chase, 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 essa aqui, chamada de super mulher, quem é a super mulher ou super fêmea? quem é essa, quem é essa? Minha esposa, minha esposa, que é uma super mulher, te amo, moço, te amo, aqui, a super mulher ou super fêmea, ela vai apresentar mais de 2 cromossomos X, na maioria das vezes, 3 cromossomos X, e ela tem alguma característica a mais, assim, ela muda, é uma mulher normal, só que ela pode ter algumas características acentuadas de mulheres, como por exemplo, o terceiro, o sexto sentido, nada a ver, mas, como por exemplo, algumas expressões a mais de características, ela pode ficar um pouco mais irritadiça, mais estressadinha, beleza, ela é mais ativa, show, mas nada demais para ela não, e continua sendo fértil, o problema é se o gameta dela juntar com 2X, vier para cá um gameta com 2X, e esse aqui ser fecundado, se for fecundado por um espermatozoide com Y, Kleiner Feltre, se for fecundado por um outro com X, super fêmea de novo, mas e se esse aqui, sozinho vier, ó, vai formar o gameta aqui, e não vai ter problema nenhum para ela, beleza meu povo, show de bola, agora sim, agora sim, e aí, calma aí, se tu chegou até aqui, e não deu esse like, tu tá marcando muita bobeira, eita DJ, calma aí, foi, tá marcando bobeira, não pode, eu quero que você dê esse like aí, me ajuda, se você entendeu, trabalhamos firme, desenvolvemos isso, agora é contigo, meu povo, cai dentro aí, dessa matéria, se é prova que tu vai fazer, o que seja, se ainda ficou dúvida, manda aqui, aqui ó, no Instagram, tá vendo aqui ó, no Instagram, e a gente troca essa ideia, bota aqui nos comentários, que eu respondo também, valeu meu povo, tamo junto, e até a próxima, e até a próxima.